Obrigado, meu Deus, o Seu perdão é a minha alegria de viver. Eu tive tanto medo de perder o Senhor, eu preferia perder tudo, o meu reinado, a minha vida, mas nunca perder a Sua presença. Me mostra, meu Deus, onde eu errei? Por que eu cheguei nesse ponto de aflição? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo pecado é perdoada. Amém. 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 Amém.